Olá, sou a Catarina Cesario, a.k.a. Kiriket, e sou ilustradora, estou aqui no primeiro andar. Portugal. Fixo. Chato. Sexy. Peixe. Sardinha. Gato. Meninas. Bom. Bom. Ai, caramba, não consigo responder. Tenho várias, não sei, não vou, não. Calor. Ótimo. Bonito. Amor. Carnal. Conforto. Confortável. Sem palavras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho